Salve, salve, rapaziadinha! Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Mandraquinho. Cezinha Boiadeira. Já pequeno. Projeto de Mandra. E hoje, rapaziadinha, vai ter clipe da Fran do Suquente Morucujá. Vai acompanhando até o final. Eu já tô com ciúmes. Eu já tô com ciúmes. Suquente Morucujá. Suquente Morucujá. O Thiago é muito ciúme. Suquente Morucujá e a Fran. Ainda mais as músicas. Você vai ver a música. Vai acompanhando aí até o final, se você quer ver o bastidores do clipe. E eu também vou participar. Ela também. E ele também. E ele também. A gente vai tudo dançar. Vai dançar com a Fran. E isso, acompanha o vídeo aí do clipe da Fran. E eu comprei minha lupa nova. Pera aí. Minha lupa nova. Que eu paguei cento e pouco reais. Bonitona. Vambora. Acompanha o vídeo aí. Estamos aqui na Love. A Van acabou de chegar aqui. A gente vai de Vanda Love. Vambora, vambora. Vambora. Tô muito vilinha. Vambora. Estou atrasado. Estou atrasado. Tchau. Chegamos. Aqui, tá aqui comigo. Dá um oi pro meu canal. Tá gravando no YouTube? Tô. Olha que cara. Deixa eu ver. Olha lá, tô gravando. Ih. Quem é você? Se apresenta. Se apresenta aqui pro meu canal. Quem é você? Do Quente Morucujá. Você vai gravar aqui clipe com quem hoje? Você. Comigo? É. É? E Cajumã. Tá bom então. Vai ser comigo então. A Jafra tá chegando, hein? Vambora. Tá um calor. Ai, tá Javana. Virou mandraca. Virou mandraca. Vambora. Virou mandraca, Jaira, esquece. Chegar aqui. Salve. Churrasquinho? Churrasquinho? Churrasquinho pra nós, né? Clipe vai ser de quem hoje? Framboiadeira e o Artuzinho. Vambora. Vambora, Roda. Bora. Vambora. Vambora. Vamos aqui. Olha quem chegou toda bonitona. Não, você não. Olha, sua namorada chegou, Thiago. Não vai elogiar, não vai elogiar. Não, pode trocar o short, você é muito pequeno. Primeiro eu, hein? Mortal, quero ver então, mortal. Vai, ponta, ponta, de ponta, ponta, vai. Você não sabe fazer nada, meu irmão. Só sei bola de canhão. Então vai, vai, bola de canhão. Então vai, vai, vai. Que merda, meu irmão. Vai, projeto. Mortal, altão, altão. Vai, Felipe, você. Você não sabe fazer nada, meu irmão. Esse foi o Mortal, hein? Tá bom. Olha, de ponta, de ponta agora. Ponta. Já vai, já vai. Cuidado, viu? Vai, vai. Que lindo. Ponta, vai, Lucas. Vai, vai. Ai, que barrigada. Vamos ver se a vinagrecia vai ficar boa mesmo. Ai, querida. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Vim, agora bater a sinuquinha com a minha tia. Você vai perder. Vambora, ele tá fazendo churrasquinho. Já já é a clipe da Fran. Nada, minha tia já perdeu pra mim. Agora o badazão. Vambora. As crianças ali, ó. Tô ganhando, filho. Tô ganhando aí, ó. Tá bom. Olha lá, o seu kit de bruxo já ali, as crianças brincando. A Fran e a Giovana se trocando. Vambora, vambora. Aí, ó. Entraram todo mundo na piscina. Ô, Fran, e o seu clipe? E o seu clipe? Mas depois você vai fazer o clipe? Vou. Vai fazer com quem? Sem você. Vai fazer o clipe sem eu? Vai fazer com quem, Franciele? Com você. Comigo? Com o suquinho de buracujão. Como é que é? Com o suquinho de buracujão. Sai, Suquinha. Sai. Eu não quero. Eu e ele. E, Suquinha? Não tô te entendendo, hein? Bora, vambora, rapaziada. É isso mesmo. Estamos aqui na Chá, aqui, esperando. Os caras fazendo churrasquinho. Um jogando futebol. O outro conversando. Todo mundo na piscina. E o clipe é isso, fi. Já já o clipe vai... Ah, o clipe não é isso. O clipe vai começar daqui a pouco. E eu vou abrir outro vídeo no canal já. Quando começar o clipe, hein? Começar o clipe, eu já vou começar a gravar. O clipe da filha vai ficar da hora. Vai ficar pesado. Ai! Ainda mais nesse sol. Nesse sol com a câmera muito louca. Olha lá, duas lá. Vai ficar muito louco esse videoclipe. A Fran trouxe bastante roupa. Aizinha também. Eu também vou participar do projeto de Mandrake. Todo mundo. Vai ficar um vidião. Ainda mais nessa chácara aqui, ó. Linda, perfeita, maravilhosa. Tudo. Vambora. Acompanha o vídeo até o final. Cara, quem vai perder aí? Não é mesmo? Você vai perder, budogue? Tá pronto. Acompanha aí que você vai ver a surra. Não vai perder. Ah, eu me garanto em mim. Estamos duas, né? Na verdade. Tem que tirar um. Vamos lá. Os caras, os caras jogando. Como é que é a brincadeira aí? Vai, vai. Pula aí. Quero ver se eu dou um mortal. Descaseando. Minha ponta. Minha ponta, hein. Mortal? Vai, quero ver se dá mortal. Eu sei. Eu vou aí também. Sabe virar mortal de costas? Assim? É. Vai mortal de frente, então. Eu sei de frente. É só ir correndo e virar. Não tem que bater a cabeça. Vai nada. Não sabe? Então vai, vaizinha, vaizinha. Eu tenho medo de bater a cabeça. Olha lá, viu? Vai, projeto. Mostra aí. O projeto já vai de longe. O projeto já vai de longe. O projeto é maluco, cara. Vai. 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 Agora. Projeto é maluco, cara. Vambora, vambora. Saindo, hein. E aí, tá boa a carninha? Eu acho que não. Vou pegar uma aqui. Ai, tá quente. Ele é um bom churrasqueiro. É um bom churrasqueiro. Ele gosta de linguiça, né? É. Pra nós. Você gosta dela? Me vira ou me vira? Pergunta pra ele. Me vira você, ó. Não, não conheço não. Não, não. Felícia, Felícia, Felícia. O que que tá acontecendo? Ah, valeu, valeu. Ah, não. Ah, não. Desculpa. Leandro, 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 Leandro. Do lado do futebolzinho. Leandro, 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 Leandro. Leandro, Leandro, Leandro. Leandro, 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 Leandro. Leandro, Leandro. Vamos embora pela mãe do futebol na rede. Felipe toca pro Leandro. Leandro, Felipe, errou o gol. Leandro vai dibrando. Leandro vai olhando pra cara do Felipe. Debrou, chutou pra frente. Correu. Errou. Felipe debrou. Felipe debrou. Mas passou por mim. Passou pela rede. Chutou, errou. Você é burro. Leandro, toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. Leandro, toca pra mim. Eu só dibrei aqui. Já dibrei o Felipe. Já dibrei o Felipe. Toma. Ó, ó. Ó, dibrei o Felipe. Ó, dibrei. Ó. Vai, Felipe. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Ó, eu vou entrar dentro da van. Vou entrar dentro da van. Passa aí. Ai, a van da Lovine. Maneiro. Tô cansado, gente. Que lugarzinho, meu amigo. A Fran tá se arrumando. O clipe já já vai começar, né, Fran? Mas aqui é claro que eu não entro. Não ligo, né? Olha o que que tá arrumando o cabelinho dela. Tete. É. Tá passando o que aí, Tete? Fala um pouco do seu trabalho. Tô fazendo um pouco de caixas aqui com o freme e dedão. Pelo dedão. Não me enrola. Pelo dedo. Vocês três aí. Quem pula mais longe? Vamos ver. Quem pula mais alto? Mais alto. Não? Mais alto? É. Quem pula mais alto? Vai. Suquinho de maracujá. Projeto e Felipe. Pula mais alto. Olha aqui. Não é alto de comprimento. É alto assim, ó. Vai, pode ir. Vai, irmão. Já já atrapalhou. Vai. Próximo. Já vai, já vai. Eu ganhei e ganhei. O Arthur ganhou. Quem ganhou? O Arthur. Quem ganhou? Felipe. E rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso. Fui.